Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui no canal E antes de tudo eu queria agradecer muito, estou quase chegando aos mil inscritos Eu sei que é pouco, mas aos poucos a gente vai chegando até o topo, né? E eu queria agradecer muito o pessoal que comentam nos vídeos antigos Que comentam nos vídeos assim que eu coloco Muito obrigado, principalmente a Ana Luísa, a Dooley Tem também a Mayara Camila, a Maria Games, muita, muita gente mesmo É porque eu não decoro o nome de todo mundo, mas muito obrigado mesmo Então, eu falo, sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção Porque o canal é praticamente só de construção, mas eu estou pensando também em fazer séries Eu não sei ainda sobre o que, mas eu gostei muito desse pacote de vampiros Então, pode ser algo relacionado a isso Vamos esperar, vamos ver se vai dar certo Eu até comecei a gravar uns episódios, mas é muito, muito difícil Então, nunca reclamem, gente, que está demorando Porque é realmente bem complicado Os Sims, a gente, eles são praticamente os nossos atores E eles não obedecem a gente, assim, fielmente Então, é bem complicado fazer séries, eu não pensei que fosse tão complicado Então, caso dê certo, eu começo a fazer séries também Por mais que eu estude, eu tenha, assim, uma vida um pouco agitada Mas eu acho que dá pra fazer Tanto que nas provas da faculdade eu tentei ainda postar vídeo toda semana no canal Eu consegui, né? Então, creio que dê certo Bom, a construção de hoje, eu estava pesquisando no Google Umas casas bonitas, né? Umas casas diferentes Então, eu vi uma foto de uma casa que o nome era Casa Colonial Então, eu fiquei, eu achei a casa muito bonita Só que eu não achei outra foto dela por dentro E muito menos as laterais, a parte de trás Então, eu tive que inventar Eu inventei as laterais dela Como seria a divisão dos cômodos Tudo foi fazendo ali na hora Então, eu acho que ficou bem legal Esse terceiro andar não dá pra ver, né? Na foto original Se tinha essa parte que eu estou fazendo agora Que parece mais um soto Mas eu resolvi criar porque eu acho bem legal Quando tem construções, assim, dentro do telhado Eu acho bem, bem legal E esse telhado é sempre difícil de fazer Eu sou péssimo em fazer telhado no The Sims 4 Não sei porquê É um tipo de telhado bem mais fácil, né? Do que nos outros The Sims Só que esse telhado eu fico meio Tem tantas formas de deixar ele bonito Mas eu não consigo deixar ele muito bonito Até que aí ficou mais ou menos Porque eu estava olhando a foto A foto que eu tinha baixado do Google dessa casa E ficou parecido Eu vou ver se dá pra eu colocar a foto aqui do lado Do lado da capa do vídeo Porque ficou parecido Realmente ficou parecido Menos o jardim e essas partes Porque era mais uma casa Que se tivesse a ferramenta terreno Eu ia conseguir fazer o jardim perfeitamente Coluna também Eu creio que na foto original não tinha Eu não lembro se tinha coluna Mas eu resolvi colocar Porque ela dá um aspecto mais antigo Mais... A minha boca fala isso, né? Mais vitoriano Realmente eu acho bonito Eu achei que ficou muito enfeitado A frente da casa Mas como eu deixei na galeria Você pode editar do jeito que vocês quiserem Eu não sou muito bom em fazer parte externa Jardim e essas coisas Eu acho que sou o primeiro youtuber a falar isso Que não é bom em jardim Eu não sou bom em jardim, gente Não sou Eu faço sempre um ambiente ali verde Porque eu acho muito bonito o verde Muita janela Eu sou louco por janela Mas até que eu tentei Deixar um jardim discreto Um jardim bonito Eu não tenho A coleção de objetos Jardim romântico Eu queria muito ter jardim romântico Então assim que eu tiver Eu faço uma casa bem... Tento, né? Bem romântica Bem jardinizada Não sei se existe essa palavra Mas enfim Enfim Eu espero que vocês gostem dessa casa Eu achei uma casa bem Colonial Como o nome já diz Bem bonita Bem aconchegante Que dá para os seus sims Se mudarem para ela E viver uma vida Muito, muito boa Eu quis fazer um gazebo Eu não sei se ficou muito parecido com o gazebo Mas Eu queria fazer um pouco maior Só que se eu fizesse um pouco maior Eu ia tampar mais a... A frente da casa Então eu resolvi fazer um gazebo pequenininho mesmo Um gazebinho, né? Quando fala gazebo eu só lembro do American Horror Story Enterraram a Hayley embaixo do gazebo Que horror Gente, como eu queria telhado redondo Olha como fica esquisito Mas até que de longe não ficou tão esquisito Por causa das bordas brancas, né? Quem sabe um dia venha o telhado redondo Como eu já tinha falado no vídeo anterior Eles prometeram uma nova atualização Que viessem itens do modo construção Teve uma atualização agora Mas foi só correção de bugs Então Vamos esperar Vamos ignorar essa atualização E vamos esperar a próxima atualização Pra ver se vem algo relacionado A... 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 O modo construção Com a divisão dos cômodos Como eu falei Eu tive que inventar tudo Eu não sei É... É... Como é a casa real por dentro Então eu fiz essa estrutura E eu confesso que teve cômodos Que eu fiquei Poxa, eu coloco o que aqui? Faço o que aqui? Faço uma sala? Eu não sabia Foi tudo na hora Então Eu acho que vocês vão até notar Que eu dou uma paradinha Tipo Coloco o que? Aqui eu faço o que? Mas até que eu consegui desenrolar E direitinho A parte de cima Eu queria colocar a escada no meio Só que eu me toquei Que Nos outros Nas outras casas Que eu faço Todas A minha escada ficou bem no meio Então eu resolvi mudar Coloquei a escada mais um pouco Aqui pra lateral E por conta do telhado Que entra um pouquinho Na casa Eu não consegui fazer Aquelas grades ao redor Ia ficar bem legal Mas Não deu pra colocar E aí eu já tava esquecendo Do terceiro andar Coloquei outra escada Rapidamente Nesse terceiro andar Eu ia fazer só um porão Que é um sótão mesmo Com umas caixas Algumas coisas que o pessoal guarda Né? Nos Estados Unidos Nos outros países São sempre assim Então Mas eu resolvi fazer Como se fosse uma sala de jogos Lá Eu queria um papel de parede antigo Mas Eu resolvi colocar esse mesmo Ficou até bonitinho E eu usei muitos itens Do pacote de jogos Dos vampiros Porque é meio que Colonial Até que ficou Bem legal Essas velas Como essa casa É como se fosse antigo Né? Bem antigo Essas velas Deu Deu um aspecto De que não tinha energia elétrica Naquela época Mas aí tem um abajur Então ficou meio confuso Mas vocês entenderam O que eu quis falar Como eu disse Muitos cômodos Aí tive que fazer uma sala Como se fosse uma salinha Pra receber convidados Falar de negócios E etc Aí Ficou bem legal Eu falo muito Que ficou bem legal Porque realmente Eu acho que ficou bem legal Gente Essas flores também Elas entram Na parede Foi dificil Deixar Elas no canto Que não Entrassem na parede Do outro lado Aí eu ia fazer Dois banheiros Só que Não ia ter muito sentido Um banheiro Na frente do outro E eu já ia colocar Muitos banheiros em cima Como eu queria A planta dessa casa Meu sonho A planta dessa casa Aí uma salinha de piano Eu sempre coloco O meu sonho Sempre foi tocar piano Mas eu só sei Olhar pro piano Sem fazer mais nada No piano E Acho muito bonito O piano Carreira de piano Quando eu tô jogando The Sims Todos os meus Sims Tem carreira de piano Habilidade 10 O tapetinho de montar Que eu achei chato Mas até que ele é muito bonito Muito bonito mesmo De montar E agora eu tô fazendo O banheiro Como se fosse um banheiro De baixo Da visita Visitante Também da família Sempre tem um banheiro Assim em casa De dois andares Tem um banheiro Embaixo Em cima Só pros Quartos mesmo Essas casas grandes Eles sempre colocam Muitos banheiros Porque enfim Se tiver um banheiro Embaixo E os quartos Em cima Tipo você acordar Durante a noite Com vontade de ir no banheiro Vai ter que descer Todas aquelas escadas Eu acho que não faz Tanto sentido Então aí eu fiz um armário Um armário mesmo Comum De colocar roupas De convidados também Quando chegam As visitas Guarda seu casaco aqui Enfim Eu moro no Ceará Aqui não tem isso De guardar casaco Essas coisas mais Nos Estados Unidos Nesses países mais frios Tem Aí eu ia fazer A sala de televisão Só que eu resolvi Fazer a sala de jantar Porque a cozinha Fica Do outro lado Eu sempre coloco A sala de jantar Perto da cozinha Porque eu sempre Imagino Um Por exemplo É mais fácil Sair da cozinha Uma linha reta E deixar a comida Aí Na mesa de jantar Um Né Um trabalho Aí A cozinha Fica em frente A sala de jantar Né Caso eu tenha Um jantar chique Os cozinheiros Só fazem sair da cozinha E atravessa o corredor E chega na sala de jantar Eu penso assim Como sempre Cozinha é muito grande Eu fico meio boiando Que colocar Né Como colocar Mas até que ficou Ficou legal Ficou divertido Sim vai poder Cozinhar livremente Mudei a cor dos objetos Porque tava muito marrom Muito 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 marrom E eu lembrei Que não tinha uma porta Dos fundos Né Então eu coloquei Uma portinha Aí Mais uma vez Ilustri Velas Os banquinhos Eu adoro esses banquinhos Não sei porquê Eu acho tão bonitinhos Esses banquinhos Esses prendedores De panela Também Né Prendedor É De panela É Não sei Alguma coisa de panela Nos filmes americanos Você vê Né Não é Nas cozinhas Assim Eles Bem alto Ou então Em cima do balcão Em cima do fogão Eu acho tão bonito Eu nunca vi isso Aqui na casa De nenhum conhecido E tal Nunca vi não Bom Aqui eu fiz a sala De televisão Tentei Deixar O mais Moderno E antigo Possível Sala de tv Uma sala de diversão Também Esse sofá Do glamour vintage É muito bonito Muito bonito É um pacote É um É uma coleção De objetos Como se fosse Antigo Mas que Algumas coisas São bem modernas É bem legal Bem bonito Achei bem bonito Esse sofá Eu coloquei Essas luzes De parede Mas eu não percebi Que elas eram Tão grandes Assim Tipo sim Pode bater a cabeça Eu sempre penso Que ele vai bater a cabeça Né Mas é muito Muito grande Mas até que Deu um aspecto Bonito Aí eu quis Fazer meu escritório Eu ia fazer Primeiramente Eu ia fazer Uma biblioteca Só que eu vi Que era muito pequeno Então eu fiz Um escritório Mesmo Bem discreto Para receber Só que eu esqueci De colocar uma porta Com tranca Né Uma porta fechada Como eu coloquei Uma porta aberta Tipo se for Negócios Não vai dar Para conversar Aí direito Né Esse Esse piso De pedras Que eu acho Bem bonito As escadinhas Eu ia colocar Umas Ah Eu coloquei Que são Eu esqueci o nome Eu vou colocar Já já Que são Para plantar De plantação Pronto Isso aí Tentei Dar uma ajeitadinha Na parte externa De trás Como eu não sou Muito bom Em partes externas Eu uso muito Essa ferramentinha Porque ela dá Um aspecto Bem bonito De pedra Árvores Gente Muito bonito Esse verde Do The Sims Essas árvores Se eu soubesse Combinar direitinho Ia ficar tão bonito Ficar tão legal Bom Eu quis fazer Quartos Para uma família Bem Bem grande Mesmo Então Eu fiz Um quarto De casal Um quarto De uma adolescente E um quarto Como se fossem Duas crianças Menino Ou menina Não Não sei Mas eu coloquei Um verde Misturei as cores Ao quarto Adolescente Eu deixei rosa Deixei ele rosinha Fiz um banheiro Também Duas suítes Suítes de casal Suítes da adolescente Essa parte Ficou muito grande Daria para eu Colocar outro quarto Um quartinho Ou um banheiro Mas eu deixei Como se fossem Uma salinha Mesmo Com a escada Para o terceiro andar Eu meio que Fico perdido Nesses Halls Né De Onde tem a escada Eu fico meio que Perdido Do que colocar Eu gosto muito De espelhos Também Por mim Eu colocava Outra janela Ali Muita janela Muita luz Natural Eu gosto Então Meio que Fiquei perdido Mas eu coloquei O tapetinho De montar Então Ficou Bonito Né E esse é o quarto Principal Como se fosse O quarto principal Esse 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 carpete É muito Muito legal Eu achei ele Muito bonito Vermelho Tipo Dourado Essa cama Também Eu ainda não lembrei O nome do filme Que eu já vi Uma cama Parecida com essa É bem bonito É bem como se fosse Antigo Medieval Não sei Bem legal Gente Esse pacote Eu fiquei muito Impressionado Porque eu não Sinceramente Não pensei Que fosse ser É um pacote Que eu ia gostar Tanto Esse dos vampiros Sabe Por mais que eu goste De vampiro Eu pensei Que não ia ser Tão legal Mas realmente Eu gostei muito Superou Aguardando Pets Né gente Estações Não sei Vamos esperar Pode ser que venha Pode ser que eles estejam Só enganando a gente Né Essa penteadeira Também Eu achei bem legal Do Glamour Vintage Gente As crianças Quando Quando a gente Repara nela Já estão todas Pintadas É bem engraçado Quando a gente Está jogando Quando a gente Olha para o lado Já está Ela Com a cara Toda borrada É muito legal Coloquei essas cadeiras Que eu achei feio Mas mesmo assim Dá um ambiente Bem Sei lá Sombrio Como eu queria Uma casa antiga Mas que fosse Colonial Que fosse moderna Que fosse medieval Sei lá Aí o banheiro Da suíte Bem vermelho E aí foi como se fosse O banheiro Do quarto da adolescente Rosinha Banheiro mesmo Como eu tenho preguiça De fazer banheiro Eu acho que não é só eu Já vi no comentário Dos grupos Eu participo De vários grupos A Lala Sims Simcenter E muita gente Tem preguiça De fazer banheiro Não é só eu Eu não sei por que A gente Dá essa preguiça De fazer banheiro Banheiro é tão Pequeno Dá para você Gente que dúvida Nessa cama Eu troquei Eu acho que umas Três vezes Não Depois daí Eu acho que eu troquei Outra vez Eu troquei Para um rosa Mais bonito Mais parecido Com o quarto Da adolescente Porque realmente Não estava combinando E eu Sou assim Gosto de combinar tudo Eu ia fazer Para uma criança Só que Como eu vi Que o quarto Estava muito grande Eu ia ficar Sem saber o que colocar Já quarto de adolescente Você coloca Um sofazinho Um poltronas E Fica bem bonito Aí eu vou trocar A cama Com certeza Pronto Ficou melhor Como ela é adolescente Ela gosta Com certeza De se maquiar Então eu coloquei Uma penteadeira Daquela também Ficou bonito Só que o quarto Ficou muito grande Então se vocês quiserem Alterar Podem ficar à vontade Esse banheiro Eu fiz como se fosse O banheiro Do andar de cima Esse espelho Esse espelho Também Que veio no glamour Vintage Muito bonito Gente eu só tenho Esse pacote de objetos Se eu não me engano Só esse É Não lembro Quando eu usava Descins pirata Eu tinha tudo 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 Mas com Descins original Sempre é melhor Esperar promoções Esperar Está tendo uma promoção Agora De até 60 e alguma coisa Por cento de desconto Então se você não tem Original A chance é agora É até o dia 9 Se eu não me engano É Até o dia 9 A promoção E Eu comprei no Black Friday Gente o Black Friday Da Origin Com certeza É um Black Friday De verdade As coisas baixam É Fica muito barato Eu acho que o jogo base Estava de uns 20 e alguma coisa 20 26 eu acho Estava bem barato Mesmo Agora está de 33 Então se você não tem Original Gente é bom ter Original Não é ruim O pirata você tem Tudo Entendeu Mas o original Você Você Tem as atualizações Os eventos Os eventos Da caveira de cristal Esses eventos de Halloween De Natal Bem legal E você tem Tem Chance de participar Se é um dos primeiros A participar É legal Tem a galeria Também gente Eu estou colocando As casas na galeria Mas se vocês quiserem Que eu coloque Para download Normal Eu coloco Só que eu estou usando Alguns objetos Que ainda não saíram No No pirata Como dos vampiros Né Glamour Vintage Já saiu Se eu não me engano Mas dos vampiros Eu estou colocando Alguns objetos Porque está tudo misturado Eu não tenho como selecionar E esse chão Também Esse piso É muito bonito De madeira Também é dos vampiros Bom Já pulei para o terceiro andar E eu estou agarelando Eu fiz Como se fosse Uma área de lazer De jogos Fiz um barzinho Como Muitas casas americanas Tem na garagem Né O barzinho Eu coloquei Aí na parte de cima Eu queria ter colocado Mais coisas Mais jogos E Realmente não tinha Então eu coloquei Só isso mesmo Esse jogo De Totó É gente Não sei Esse tipo De jogo Aí Tá aí A casa Feita A parte Externa Completa E Eu espero Realmente Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se eu falei Alguma coisa Alguma besteira Relevem Porque falar Vinte e poucos minutos Não é fácil Então eu queria Eu quero sempre Narrar Do início ao fim Então gente Esse é o resultado Final Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam Se você não é inscrito No canal Se inscreva Deixe o seu like Ajuda a divulgar Estamos crescendo E é assim É assim mesmo Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto